Como é que se chamam? DV Tempo E o que é que fazem? Bem, eu sou produtor, neste momento estamos a fazer uma mixtape de hip-hop intitulado Back to Back, que está previsto brevemente Obrigada, e o que é que tem achado da noite hoje? Da noite? Excelente, excelente Primeira vez que estou num evento organizado pela Duas Caras Produções e agradável, pessoal selectivo e tal Gostei, gostei do ambiente social Ainda bem, e o que é que o motivou a vir aqui hoje? Por acaso foi o meu cabra amigo que me convidou que sugiriu que era para a gente se aparecer e tal e já, vamos É o seguinte, tendo em conta que eu falo com o Prodígio ele disse-me que ia fazer a apresentação dele hoje aqui do seu EP então nós decidimos aparecer para dar um apoio porque nós estamos neste mundo da música e temos que dar um apoio aos nossos próximos Claro E tem alguma mensagem especial para mandar para o Bet e o Delvec que têm organizado estas festas? Uma mensagem especial? Continuem com o vosso trabalho com os projetos que têm para apresentar ao pessoal Dêem mais força aos músicos afros, lusitanos, no UK neste caso pessoas como nós e tal mais força para os concertos e etc é isso que eu peço E tem algum nome? Temos bem, é Back to Back Back to Back Back to Back O que é que podemos esperar futuramente do Back to Back? Bem, nós temos a primeira mixtape de hip-hop neste momento o volume 1 depois temos o volume 2 que vai ser mais R&B e depois estamos com planos de fazer um CD mais ou menos de house, batida para o pessoal Tudo um pouco, tudo um pouco E o que é que acham da pirataria? Da pirataria? É o seguinte Pirataria é uma coisa muito complicada a pessoa perde muito dinheiro com a pirataria mas há muita gente que recusa-se a gastar dinheiro com música e preferem... Mas simplesmente esquecem o fato de que vocês tiveram que trabalhar para o que têm e simplesmente copiam? É isso? É isso, é assim a pirataria não ajuda para com os artistas prontos e tens os piratas aí à volta nunca vendes como se deve ser nunca faz o mesmo dinheiro que podias fazer sem piratas Hoje em dia todo mundo quer tudo de borla é como benefício ninguém quer trabalhar só querem jobseeker mas enfim Faz parte Obrigada pelo vosso tempo Querem mandar um beijo especial para alguém uma mensagem para a família, amigos Epá, a mensagem é assim pessoal back to back está a vir aí fiquem atentos Morda para o Freestyle Family Morda para o Zona Kid e... Epá, acho que é só, né mano? Não... Haja calma para o pessoal aqui para a Priscila para o meu Brad aí Sim, o Camaraman tá-se bem mano tá-se bem mano estamos juntos Brad é One Love para todo o pessoal que está neste game e tudo One Love man back to back Obrigada Obrigada